Minoxidil original? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vambora! Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp Business de um inscrito aqui no canal que também é cliente da loja perguntando se tinha minoxidil original na nossa loja oficial. Eu confesso que na hora eu fiquei meio intrigado com a pergunta. Embora eu soubesse a resposta, eu me perguntei, falei original, mas por que original? A gente acabou tendo uma breve conversa sobre essa questão ali, mas na verdade ele estava se referindo ao minoxidil da marca Kirkland. Mas na verdade essa não é a primeira vez que eu vejo isso. Já tem um tempo já que eu vejo muita gente se referindo ao minoxidil dessa marca como sendo original. A ponto inclusive de achar que os produtos nacionais feitos por grandes laboratórios não passam de uma especulação e até duvidam da sua eficácia. E eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho essa questão do minoxidil original. Bom, e para quem não sabe o que é o minoxidil? O minoxidil é um medicamento que foi criado para tratar a alopecia androgenética, é a calvície hereditária em adultos homens. Então ele é um produto hoje que trata a queda de cabelo provocada por uma hereditariedade. Claro que ele tem outras aplicações também e hoje ele está inclusive sendo muito utilizado para crescimento de barba também. Antes de entrar nessa questão da originalidade, eu vou explicar rapidamente. O minoxidil é um medicamento. E como todo medicamento, ele foi desenvolvido e criado por um laboratório farmacêutico. Um laboratório que inicialmente detinha a patente desse produto que só ela poderia comercializar e que na inspiração dela, outras empresas poderiam desenvolver aquele mesmo produto sobre outro nome, o que a gente conhece hoje popularmente como medicamento genérico. O medicamento genérico nada mais é que o mesmo princípio ativo, na mesma quantidade, na mesma dosagem, na mesma composição, com um nome diferente. É um produto que foi criado a partir do original, exatamente igual. E isso não foi diferente com o minoxidil. Mas a pergunta aqui é a seguinte, quem inventou o minoxidil? Na verdade foi a Upjohn Corporation que criou uma solução tópica para tratamento de calvície que inicialmente continha 2% de minoxidil na sua composição, sobre o nome de Hohgaini nos Estados Unidos e Hohgaini na Europa e Ásia Pacífico. Porém, sua patente expirou em fevereiro de 1996. Daí surgiram outras marcas que usaram a formulação para criar suas versões do produto, como foi o caso da Kirkland, entre outras. Então, na verdade, quem criou o minoxidil, na verdade, a primeira solução minoxidil que apareceu no mercado foi sobre o nome de Hohgaini e não de Kirkland. Então, contrariando o que muita gente diz, o minoxidil Kirkland não foi o primeiro a surgir no mercado. Ele não passa de um medicamento genérico igual a muitos outros existentes hoje no mercado. E quanto às outras opções? Bom, e esse é o grande X da questão e o motivo desse vídeo. Muita gente acha que o minoxidil Kirkland, por ser original, ele é mais eficaz, ele é melhor, ele vai trazer mais resultados, vai ter um desempenho melhor do que os demais. E isso não é uma verdade. Partindo do princípio que dois produtos contêm a mesma composição, o mesmo princípio ativo, na mesma quantidade, não tem como você afirmar que um vai se desempenhar melhor que o outro. É uma coisa muito subjetiva você afirmar isso. Até porque você pode ter adquirido um produto que para você não deu resultado, mas que na verdade você adquirir um produto que estava falsificado, um produto adulterado. E obviamente ele não ia executar, não ia te entregar o mesmo resultado. E isso é muito comum hoje em dia. Obviamente que algumas apresentações podem se desempenhar melhor em alguns casos. Hoje a gente tem a loção, a espuma, a creme, a gente tem uma série de apresentações para o mesmo produto que pode se desempenhar de maneiras diferentes em cada um. Mas tecnicamente falando, ambos os produtos tendem a desempenhar o mesmo resultado. E hoje a gente tem uma série de opções para esse tipo de produto, inclusive nacionais aqui no nosso Brasil. O que facilita muito o acesso e a manutenção do seu tratamento. Eu vejo muita gente que compromete o seu tratamento, fica semanas, às vezes meses com a interrupção de um tratamento porque fez uma compra internacional, aquela compra não chegou, às vezes desviou, voltou, teve que ser taxado ou qualquer coisa do tipo porque a pessoa quis adquirir um produto lá fora, sendo que você tem diversas opções hoje disponíveis para você aqui no nosso país. Só para citar dois exemplos rápidos aqui, a gente tem o PANT, que foi criado pela AXE, é um medicamento também que possui a mesma quantidade do princípio ativo, que é o minoxidil a 5%. E além dele tem também a loção minoxidil plus da Sailor Jack, também com minoxidil a 5%, que foi inclusive o minoxidil que eu usei no meu tratamento para o cabelo. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, que me deu ótimos resultados em apenas 3 meses. Mas Léo, tem a questão da falsificação. Exatamente, foi o que eu falei ainda há pouco. Para alguns desses produtos, principalmente esses mais procurados que eu citei, já é possível você encontrar algumas falsificações. O importante é você adquirir esse produto de empresas idôneas, conhecidas, para não correr o risco de você adquirir um produto que foi adulterado ou falsificado. Bom, se ficou alguma dúvida com relação ao que eu falei, com relação ao minoxidil, qualquer outro aspecto, deixe aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em te responder. Se você curtiu o vídeo, dá aquele seu like bacana. E se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ajuda a fortalecer a nossa comunidade aqui. Beleza? É isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo.